Abertura Mais uma noite perdida Mais uma noite de fado Mais uma noite perdida Mais uma noite de fado É mais um dia de vida É recordar o passado É mais um dia de vida É recordar o passado Amar demais é doidice Amar de menos maldade Amar demais é doidice Amar de menos maldade Rostir rogado é doíce Cabelo branco é saudade Rostir rogado é melhice Cabelo branco é saudade Saudade são bombas massas A que nós damos guarida Um paraíso de lembranças Que o cabelo cor da neve Às vezes não é da idade E o cabelo cor da neve Às vezes não é da idade Pior que o tempo é nos pôr A cabeça encanecida Pior que o tempo é nos pôr A cabeça encanecida São as loucuras de amor São os desgostos da vida São as loucuras de amor São os desgostos da vida Para o passado não olhes Quando chegares, abelhinho Porque é tarde e já não podes Voltar atrás ao caminho Porque é tarde e já não podes Voltar atrás ao caminho Quem conhecia o tia Alfredo Obrigado, muito obrigado Quem conhecia o tia Alfredo Eu tentei dar aqui alguma Alguma graça do tia Alfredo Não tenho muito jeito para isso Mas procuro Agora, depois deste cabelo branco é saudade Do tia Alfredo Vou cantar um fado Cujo estribilho é fácil Peço que cantem comigo, está bem? Vamos ver o fado fadista Não digam ao fado Com o ar de disfarce Que é mais que é relo Que não tem varilha Que aprende a ciências Que vá doutoraz Ou que seja poeta Mas de outra poesia Não digam ao fado Que não se entristeça Que apenas se alegre E que provas Que por maus ciúmes Não perca a cabeça E que não andas cegas E que não andas cegas Por tão maus caminhos O fado fadista O fado fadista Tem de tudo um pouco Tem tanto de artista Como o tanto Veste-se de novo A maneira antiga É filho do povo O resto é cantinha O fado fadista O fado fadista Tem de tudo um pouco Tem tanto de artista Como o tem de novo Veste-se de novo A maneira antiga É filho do povo E o resto é cantinha Não digam ao fado Com ar de disfarce Que é baixo que é relos Que não tem valia E aprende a ciências Que vá doutoraz Ou que seja poeta Mas de outra poesia Não digam ao fado Que não se entristeça E que apenas se alegre A grande prova Que por um mau ciúme Não perca a cabeça Que não andas cegas Por tão maus caminhos O fado fadista Tem de tudo um pouco Tem tanto de artista Como o tanto Veste-se de novo A maneira antiga É filho do povo E o resto é cantinha O fado fadista Tem de tudo um pouco Tem tanto de artista Como o tanto Veste-se de novo A maneira antiga É filho do povo O resto é cantinha O fado fadista Tem de tudo um pouco Tem tanto de artista Tem tanto de artista Como o tanto E o tanto Veste-se de novo A maneira antiga É filho do povo E o resto é cantinha Obrigado Obrigado Nina Mónica Não deixe que o tempo Apague as suas memórias E recordações Contacte Video Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete E vinil para CD Video Faria Empresa de audiovisual Especializada na cobertura De eventos em suporte digital Casamentos Batizados Aniversários E outros momentos especiais Video Faria Telemóvel 965-832-373 Video Faria Disponibilidade Qualidade E profissionalismo